Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando os assuntos de interesse da nossa população. Caiu uma forte chuva nessa madrugada aqui na cidade de Santarém, aqui no Pará. E aconteceu diversos alagamentos e problemas por toda a cidade. Muita coisa aconteceu hoje de manhã trazendo prejuízo para vários moradores. Mas nós estamos aqui exatamente no cruzamento entre a Verbena e a Jasmine, onde acabou de acontecer, algumas horas antes, acabou de cair um pedaço de uma estrutura de um prédio. Está localizado bem na esquina, debaixo do sinal, bem próximos ao sinal. Mas nós vamos falar aqui com o comerciante que estava presente aqui no momento em que caiu essa parte do prédio, o senhor Emanuel. Senhor Emanuel, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo à TV Impacto. O senhor pode descrever que horas que aconteceu isso, como aconteceu isso? Era umas 10 horas da manhã quando, de fato, arriou tudo aí. A gente ouviu aquele barulho maluco aí. Foi exatamente assim. Foi um grande estrondo. Ouvimos um grande estrondo. Quando eu me virei, ainda deu para ver os tijolos caindo aí no chão. Nós olhamos ali pelo outro lado do prédio, tem algumas rachaduras também. Você acha, na sua opinião mesmo, como morador, esse prédio está representando um perigo para a vizinhança aqui ao lado? Bom, na verdade, eu lamento pelo construtor, eu lamento pelo dono da obra. Isso representa prejuízo, na verdade. Ninguém quer isso, na verdade. Ninguém fica feliz com um acidente desse aí. Mas essa parte aqui da direita já foi até sinalizado e está realmente perigoso a riar. Mas eu creio que daí vai estar no controle aí e vai estar dando direção aí para todo mundo. Graças a Deus, não houve nenhuma vítima? Milagrosamente, rapaz. Graças a Deus. Eu digo isso porque aqui tem uma parada de ônibus mais ali, uma parada de ônibus. E também alto movimento. E não tinha ninguém nessa hora. Graças a Deus. Muito bem. Aí o senhor Manuel presenciou. Inclusive, a rua foi fechada agora há pouco, agora está sendo liberada para o tráfego de veículos. Mas não é só aqui que está acontecendo. Hoje, Santarém foi marcada por diversos problemas em diversos bairros de Santarém. Inclusive, nós pedimos aí para o Rafael colocar as imagens, colocar as fotos dos problemas que aconteceram nessa manhã e que trouxe muita preocupação para a população. Olha o jeito que ficou. Olha o jeito que está aqui. Olha a Kombi atolada. Olha o estado da dona. O negócio está tão feito. É muita água em Santarém. Santarém no Pará. Olha o meu irmão lá em São Paulo. Tu é doido, cara. Eu estou pensando em que a Amazônia não passa por aqui, é. E a equipe da TV Impacto está aqui registrando o momento em que acontecem essas situações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto. E aí 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 E aí